E aí, travestis? Não dá pra balançar hoje, gente, mas hoje é aquele famigerado vlog que vocês estavam morrendo de saudades. Eu tinha prometido que eu ia fazer pra vocês, que era o vlog aqui da manutenção do meu mega hair, que já faz, sei lá, três meses que eu tô usando mega hair de queratina, e eu ainda não tinha dado nenhuma opinião aqui no YouTube sobre o que eu tô achando. Eu queria começar esse vídeo lá em casa, mas hoje eu acordei super atrasada, não deu tempo de fazer nada. Então, eu já tô começando o vídeo aqui no salão mesmo, tô aqui com o Osmar. Opa! O Osmar que faz meu cabelo, já tem três meses que eu mudei pra essa técnica e comecei a fazer com ele. Aqui hoje, agora a gente tá no processo de remoção das mechas. E hoje eu vou trocar de cabelo, hoje eu vou ficar mais loira, bem mais loira. Por isso que eu resolvi fazer esse vlog, né, pra marcar aí a mudança que eu vou fazer. E aí, esse processo é super indolório, ele usa removedor, e aí ele puxa a mechinha, a mechinha sai inteira. O cabelo fica perfeito também, ó, ele coloca todas as mechinhas. E é isso, se vocês estão ansiosas pra ver o resultado desse cabelo, porque eu tô super ansiosa, eu já quero ver vocês comentando aí embaixo. Então comenta aí, vai ficar bonito, vai ficar feio, vai ter corte químico. Comenta o que você quiser, que depois eu vou dar like, mas quem falar que eu vou ficar feia? Eu vou tá bloqueando do canal e afins. Vou mostrar pra vocês o cabelo. Ó, gente, eu tô toda de rimela, minha misericórdia. Aqui está o cabelo que eu vou colocar. 75 centímetros, cabelo brasileiro, meuíssimo. Eu queria com raiz esfumada, mas quando eu fui comprar ele já tinha acabado. Então assim, vai ser assim mesmo. Eu tô super ansiosa, gente, pra ver o resultado. Pronto, agora vocês estão me vendo. Eu tô super ansiosa pra ver o resultado, até porque o cabelão vai ficar grandão agora. Tudo, e esse cabelo aqui eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô até pensando em dar pra minha mãe. Minha mãe é louca por um mega reais, esse aqui dá cor do cabelo dela também. Ó, gente, eu saí tão correndo de casa. Eu trouxe até uma pera pra comer. Trouxe minha marmita também, porque eu nem sei a hora que eu vou morar daqui hoje. Acho que agora eu moro, eu tô morando mais longe, tô morando mais de 5 minutos daqui. Antes eu já vim aqui duas vezes. Sempre que eu passava alguma coisa na cabeça aqui, ia ter que ficar uns 30 minutos, eu tava um pulinho em casa. Agora não dá mais. Então eu vou comer aqui, ó, cadê minha marmita? Trouxe minha marmita também. Tem micro-ondas aqui, ó, tá? E aí é isso. Ó, gente, sem nada de mega. Mas meu cabelo evoluiu muito. Nossa, ele tava bem mais curtinho. Essa franja aqui tava bem mais curtinha, mas ele ainda tá... Assim, não dá pra usar ele sem mega, porque ele tá todo replicado, todo... Assim, pro encaixe perfeito no mega. Vai novinha. Ah, 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 vai novinha. Ah, ah. Meu cabelo atrás tá grande, ó. Mas eu sou a parte de trás. Meu cabelo... Tô com medo, gente. Tô com medo de não gostar, juro pra vocês. Medo de estranhar, pra ficar muito claro. Mas é isso, amor. Blonde life. Blonde life. Moeiro dos sonhos. Iniciamos as mechas. Ansiosa pelos resultados. Meu cabelo tá tão clarinho que eu acho que nem vai demorar. Que eu tô acostumada a, quando eu vou fazer o cabelo, ficar, tipo, assim, três horas pra ver o cabelo. Porque meu cabelo, assim, tava muito escuro. Hoje eu acho que vai ser super rápido. Porque o meu natural mesmo, se abre, tem uma facilidade absurda. E aqui na parte de cima, ele tá, tipo, todo natural. Natural naquelas, né? Tem progressiva, mais de tonalizante, não tem nada. E meu cabelo é um cabelo forte. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra tratar dele. Ó, gente, retiramos os primeiros papelotes. Tá, vira aí a cor da musa, né? Vamos ver se vai ficar rápido. Espero ficar bem loiro. Abriu super rápido, né? Uma hora foi assim. Gente, meu cabelo... Sempre falando pra mim que era dois palitos pra eu ficar loira. Mas eu sempre metia coloração escura, né? Então, todas as vezes que eu fui descolorir ele, eu ficava duas horas com o negócio na cabeça. Dessa vez, eu já tinha certeza que ia ser mais rápido, porque o cabelo já tá mais claro. Sim, né? Tô ansiosa pra no resultado final. Osmar já começou a preparar o cabelo novo. Tá ali, ó. Tamanho desse cabelo, meu Deus. Tá, acho que se ficar passada a minha bunda, eu vou cortar. Quero assim, no máximo até no cóccix. Se passar da bunda, eu irei cortar. Porque eu acho muito cafona. Não tem evangélica pra isso que eu sou minha irmã, Cristina. Gente, cheguei aqui às 10. Agora são 3 horas da tarde. Vou marmitar, né? Meu cabelo já tá quase todo preparado aqui. Olha, já tá todo preparado. Só falta cortar, né? As mexinhas aqui, né? Se dá umas 4 mexas, sei lá. E meu cabelo. Só vou ter mais noção quando ele estiver seco, né? Agora eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. É isso, meus amores. Marmitando no salão. Coisa de quem faz loira, hein? Eu sou linda, absoluta, eu sou barbida. Vou fazer uma pausinha. Tá muito grande, ó. Tá tudo grande assim. Vou cortar aqui. Muito cabelo. Eu tenho que vou perder tudo isso de ponto. Porque, foda assim, fica muito grande, sabe? Sentar no cabelo. Não dá pra mim. Parece na Melody. Eu vou ficar aqui no cóccix, assim. O problema é que, assim, desceu pra bunda, já acho que é a foda. Já acho muito moda evangélica. E aí, pessoal. Agora estamos perto do fim. Falta só a parte esquerda aqui da minha cabeça. Já tô amando. Vou chegar em casa, vou me arrumar, vou fazer uma make, vou tirar uma foto. Tem que atualizar o perfil do Instagram, né? Acho que tô muito loiro dourado, com a pele bronzeada. Fica muito praiana. Praiana e europeia. Terminamos todo o cabelo. São quase sete horas. Falta alguns minutos pra sete. Ela tá bem loirinha, bem branquelas agora. Nove, nove, nove. Bom, gente, pra finalizar esse vlog. Vou mostrar pra vocês como ficou conversado o meu cabelo, ok? Eu tô satisfeita, mas ele tá muito, muito grande. Eu, tipo, vou deixar ele assim só pra tirar umas fotos, mas já, já, eu já vou cortar ele. Tipo, uns três dedos, sabe? Tá muito grande, eu quero deixar ele pelo menos assim, ó. Porque, véi, esse tamanho é insustentável, gente. Pra dormir, pra lavar, pra limpar. É muito grande. E como eu disse o vídeo inteiro, é muito evangélico. É muito evangélico, aquelas evangélicas. Aí, vamos lá, ó. Primeiro, vou mostrar ele de trás pra vocês. Liso, viu, gente? Sem nenhuma angulação. Dá pra ver direitinho. No sol ainda, pra mostrar todos os defeitos. E eu já vi que tem, né? Meu cabelo aqui, ó. Dá pra ver onde é um ponto. Assim, dá pra ver mais ou menos, sabe? O dia que eu fizer uns cachos, vai ficar melhor. Mas é isso, né? Eu acho que cabelo muito grande fica com um caimento feio. Fica, tipo, retão, lisão, sabe? Então, é real, eu quero cortar tudo isso aqui. Mas primeiro, eu vou gravar um vídeo. Vocês vão ver que eu vou postar aqui no canal. Um vídeo bem lacrador. E aí, por isso que eu vou manter ele grande. Só que eu quero gravar um vídeo. E aí, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito, 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 muito like aí. Pra me ajudar a voltar pro YouTube. E eu fui. Like, por favor.